O vereador Alencar Mendes solicitou que a Secretaria de Infraestrutura realize melhorias no sistema de iluminação pública de caçador, mais precisamente na Praça Nossa Senhora Aparecida. Alencar argumentou afirmando que trata-se de um local onde circulam várias pessoas durante a noite e que a escuridão tem causado problemas. É realmente importante que se dê a atenção necessária e que nossos votos é que com a Secretaria de Infraestrutura assumindo essa questão, possamos ter a resolução mais rápida de vários locais, não somente a Praça, mas lembro de várias outras indicações nesse mesmo sentido que fizemos.